No próximo mês de outubro deste ano, nós iremos, pela nona vez, disputar as eleições municipais. O nosso partido tem, portanto, uma importante trajetória. No início da nossa formação, em 1982, nós disputamos as nossas primeiras eleições e, inclusive, ganhamos duas prefeituras. A de Diadema e a de Santa Quitéria, no Maranhão. Diadema, em São Paulo, e Santa Quitéria, no Maranhão. Na sequência, tivemos a retomada das eleições nas cidades capitais e naquelas cidades que a ditadura militar denominava de Segurança Nacional. E, nesse período, ganhamos a Prefeitura de Fortaleza. Na sequência, em 1988, nós tivemos uma ampla vitória, quase que constituindo o primeiro ciclo de governos do PT, de governos municipais. E, de lá para cá, nós governamos cidades importantes, grandes cidades, médias cidades, pequenas cidades, em todas as regiões do país. No norte, governamos Belém. No nordeste, governamos Fortaleza, Recife, Aracaju. Nós governamos, no centro-sul do país, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo. Nós governamos, no sul do país, Porto Alegre. Enfim, nós temos uma grande experiência de governar nossas cidades. Ao longo desse período, inclusive, nós forjamos uma forma própria de governar as cidades, aquilo que nós chamamos o nosso modo petrístico de governar. Ao longo desse período, nós somos uma força muito importante para as nossas cidades, porque nós inovamos a forma de governar, estabelecendo prioridades para a maioria da população, mobilizando a população para co-governar através dos vários mecanismos de participação, como o orçamento participativo, os conselhos das políticas públicas. Nós inovamos em políticas sociais, em políticas habitacionais. Enfim, nós temos uma trajetória muito importante. Portanto, o desafio dos nossos companheiros e companheiras, que irão disputar as eleições em outubro, é um desafio muito importante. Primeiro, porque eles são herdeiros de um legado. E, portanto, a população vai nos apreciar, não só a partir do que nós vamos apresentar a essas populações em outubro, mas também a partir de uma história nossa, que é uma história importante, com grandes desafios, com grandes acertos e também com problemas. Portanto, nós teremos de entender em que contexto nós iremos governar nossas cidades a partir de janeiro de 2013. Portanto, eu gostaria de refletir com os companheiros e as companheiras em que contexto vocês irão governar nossas cidades. Nós estamos vivendo um momento novo na história do nosso país. Há 30 anos atrás, quando disputamos as nossas primeiras eleições municipais, o Brasil vivia um contexto totalmente diferente dos dias de hoje. Nós estávamos num momento em que o país não tinha um projeto na sala de desenvolvimento, um momento de baixa capacidade de gestão, de competência dos municípios brasileiros, um momento ainda sob tutela do regime militar. Nós estávamos numa transição democrática à época. Hoje nós vamos governar nossas cidades a partir de janeiro de 2013, num novo contexto. Primeiro, o nosso país está vivendo um novo ciclo histórico do seu desenvolvimento. A presidência do país, sob a direção do nosso querido companheiro Lula, ele conduziu o país a outro ciclo do seu desenvolvimento. Nós estamos retomando um processo histórico do seu desenvolvimento a partir de décadas de estagnação. E esse novo ciclo histórico tem várias características fundamentais. Nós estamos retomando a produção de riquezas do nosso país e, ao mesmo tempo, estamos distribuindo renda. O país está operando, o governo está agindo no sentido de enfrentar uma agenda estrutural, histórica do nosso país, a agenda das nossas desigualdades sociais e regionais, a agenda da nossa pobreza, da extrema pobreza e também a construção da nossa democracia. Portanto, os nossos prefeitos e prefeitas que irão governar suas cidades a partir de janeiro de 2013, vão viver nesse novo ciclo. Portanto, é muito importante que, na campanha eleitoral, deveremos estabelecer a relação entre o que nós propomos para nossas cidades, em sintonia com os rumos do país. Hoje, o nosso país tem um rumo, tem um projeto da saúde e desenvolvimento. Esse projeto é exitoso. Claro que nós temos grandes desafios. Os nossos problemas são de curto, médio e longo prazo. Mas nós temos hoje um contexto virtuoso. Eu diria que o nosso país, o Brasil, através desse novo ciclo conduzido pelo nosso partido, pelo presidente Lula e agora pela presidente Dilma, nós estamos criando premissas para enfrentar os problemas de nossas cidades. Hoje, se nós olharmos as nossas cidades, nós verificamos dois grandes fatos. Primeiro, são cidades inacabadas. O país, o Brasil, não completou a construção de suas cidades. São cidades com infraestrutura precária, são cidades que estão ainda constituindo os seus serviços urbanos, os seus serviços sociais. São cidades que não resolveram problemas de habitação, saúde, moradia. Mas, entretanto, nós estamos vivendo um momento virtuoso, porque, através de políticas públicas estratégicas, nós estamos construindo premissas para resolver essa agenda das cidades inacabadas. Ao mesmo tempo, também, uma outra forte característica do nosso país é que as nossas cidades são cidades segregadas. As desigualdades que existem entre as pessoas e as classes, elas se expressam nas cidades. E, portanto, as nossas cidades, até hoje, não conseguiram universalizar certos padrões. Padrões urbanísticos, padrões de qualidade de serviços, padrões de qualidade de atendimento. E, portanto, um grande desafio nosso é justamente enfrentar cidades inacabadas e cidades segregadas. E, por isso, nós somos uma força de esquerda, de vocação socialista, porque o tema da igualdade é um tema fundante do nosso projeto histórico. Mas é importante saber que, primeiro, nós temos de dizer à população que hoje o país, através do governo federal, está construindo políticas que irão no sentido de estruturar as nossas cidades. E um elemento muito importante dessa campanha é estabelecer uma relação entre a agenda, o programa de governo que nós vamos ofertar à população para o seu julgamento, para a sua aprovação, e o que se passa com o nosso país. Portanto, nós somos uma força que tem esse diferencial, porque nós estamos vinculados, nós somos uma força política, um partido político, que está dando sustentação e é partícipe desse novo ciclo histórico aberto pela presidência Lula e conduzido hoje pela presidência Dilma. Um outro elemento muito importante é que nós também estamos mais amadurecidos. Hoje, nós temos um acúmulo de experiências. Experiências tanto no sentido de confirmar o acerto de certas políticas nossas, como também uma experiência que nos obriga a entender a complexidade das nossas cidades. Veja, nós somos um país continental, um país diverso, um país com estruturas sociais diferenciadas, nós temos uma lógica, uma dinâmica urbana na região norte do país. Como pensar nossas cidades na Amazônia é um grande desafio. Nós somos um país que se estrutura, se organiza através de grandes, médias e pequenas cidades. Esse universo de 5.564 municípios é um universo muito diverso e, portanto, como o nosso programa, como o nosso discurso, como as nossas propostas possam não só ter afirmações gerais, que valem para o conjunto das cidades, mas também ter a sensibilidade de captar a especificidade da cidade que nós iremos governar. Portanto, nós também temos uma agenda não só geral, não só questões gerais que todos os nossos candidatos e candidatas deverão apresentar nesse embate eleitoral, nessas eleições, mas também nós temos de ter a sensibilidade de dar especificidade aos nossos programas. Por exemplo, os nossos candidatos e candidatas a prefeituras que estão em aglomerados metropolitanos. Nós temos de, além de propor um programa para a nossa cidade, nós temos de explicitar a relação da nossa cidade com a sua dinâmica regional metropolitana. Por exemplo, prefeitos e prefeitas nossas que irão governar cidades que nós chamamos de cidades dormitórios, onde a sua população produz valor, trabalha num município vizinho e pede e pressiona a prefeitura para mais serviços públicos, mais serviços urbanos, só que ela agrega valor no município vizinho. Então, nós vamos ter de pensar como entender essa relação, como explicitar um programa para cidades dormitórios, por exemplo. Outra questão importante, nós já governamos as maiores cidades do país. Por duas vezes, nós governamos São Paulo e certamente iremos governar São Paulo a partir de janeiro de 2013. E nós sabemos também qual é o papel das capitais. Elas têm de ser generosas em relação ao conjunto dos municípios do seu entorno. E também ela é portadora de especificidades, porque, vejam, os seus serviços são serviços de vocação não só municipal, mas regional e, muitas vezes, nacional e, eu diria, continental. Hoje nós sabemos que a cidade de São Paulo é um grande centro médico não só para o Brasil, mas para a América do Sul. E, portanto, o que eu quero dizer com tudo isto é que nós temos de ter um entendimento de nossa política geral para as cidades, nosso programa geral para as nossas cidades brasileiras e, ao mesmo tempo, explicitar as dimensões das especificidades. Por outro lado, nós temos também de entender quais são as urgências e emergências de nossas cidades e aquelas políticas que são muito importantes. Por exemplo, nós estamos vivendo em nossas cidades de uma forma crescente um certo impasse ou uma certa dificuldade da mobilidade urbana. Veja, as nossas cidades cresceram, todas elas, em termos de população, mas também elas estão crescendo em termos de um modo próprio de mobilidade, que é o uso do transporte individual e a precariedade do transporte coletivo. Certamente, esse tema da mobilidade é um tema muito importante que nós iremos ter de trazer propostas que apontem no sentido da solução dessas questões. uma outra questão muito importante é que o nosso país assumiu vários compromissos internacionais e este ano nós daqui a alguns meses iremos realizar no Brasil a Conferência das Nações Unidas Rio mais 20 sobre o meio ambiente e as nossas cidades vão ter de resolver a questão da destinação adequada dos nossos resíduos sólidos. Ou seja, nós vamos ter de dar uma palavra sobre os lixões das nossas cidades. Só num contexto favorável que nós iremos fazer isso através de um momento no qual o Estado brasileiro, o governo federal, tem uma política nacional de resíduos sólidos. eu fiz menção à mobilidade urbana recentemente no início de janeiro deste ano de 2012 a presidenta Dilma sancionou a lei da mobilidade urbana que dá mais recursos de regulação pública às nossas prefeituras e é fundamental que os nossos candidatos tenham assimilado os conteúdos dessas novas políticas públicas e marcos regulatórios porque serão elementos importantes para formatar as nossas propostas dos nossos programas de governo. Por outro lado nós sabemos também que as cidades hoje no Brasil são os espaços mais vigorosos e mais eloquentes das nossas desigualdades sociais e regionais. Portanto nós vamos ter também de entender e explicitar que a pobreza urbana tem características muito fortes e que o governo federal está nos ajudando está ajudando as cidades brasileiras porque está formatando programas que apontam no sentido de enfrentar essa agenda. Por exemplo o programa da erradicação da pobreza absoluta é um programa fundamental. Hoje as nossas cidades têm uma perspectiva de se associando com o governo federal de enfrentar essa questão da exclusão social através da extrema pobreza. Mas por outro lado nós temos também novos temas. As nossas cidades hoje estão pedindo não apenas inclusão social que é muito importante que é uma bandeira irrenunciável ao nosso partido mas também estão pedindo coesão social. E nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Inclusão social não gera automaticamente coesão social. isso é muito importante porque nós temos verificados aqui e ali que há setores da elite brasileira das classes dominantes que ainda persistem numa visão de cidades segregadas. Portanto manifestando vetos à produção do metrô nos seus territórios nós assistimos isso em São Paulo mas o que eu quero dizer é o seguinte que o nosso partido hoje está sendo vocacionado a ser uma força política capaz de construir e pactuar com o setor majoritário da sociedade das nossas cidades uma política de coesão social e portanto fortalecendo os espaços públicos dando condições para que a diversidade de manifestações da cidade das nossas cidades possam se expressar nós já estamos vivenciando isso nós temos grandes marchas que 20 anos atrás seria impensável mas o que eu quero dizer é que hoje o país ele está pedindo uma política capaz de não só incluir pessoas mas de coesioná-la dentro de uma governança democrática e por isso hoje o tempo da participação o tema da participação cidadã e popular é um tema não só das carências mas também um tema para produzir uma nova sociabilidade uma nova forma de viver de conviver por isso é muito importante porque também uma prefeitura um governo da cidade não é apenas um trabalho de síndico da cidade que é também não é apenas um trabalho de gestão de serviços mas é tentar agregar a cidade em termos de certos valores do nosso ponto de vista são os valores democráticos da solidariedade da justiça o valor da democracia dos direitos e portanto nós temos de entender que nós o nosso programa de governo não é apenas um programa para bem gerir os serviços e esse é um desafio e nós temos de nos apresentar com uma força política que tem capacidade de gestão nós já demonstramos isso nós somos exitosos onde nós governamos nós agregamos valor a essa cidade se nós olharmos para as grandes cidades que governamos nós deixamos um legado e inclusive os nossos sucessores tentaram desconstituir esse legado mas isso está presente na memória da cidade mas além de sermos uma força de gestão pública inovadora democrática nós também somos uma força de fazer uma transformação cultural o Brasil vive o grande desafio de constituir o seu padrão civilizatório durante séculos nós fomos um país marcado por aquilo que acontecia na Casa Grande Senzala hoje a civilização brasileira do século 21 vai resultar daquilo que seremos ou que estamos sendo nas nossas grandes cidades e nas nossas médias cidades e portanto nós também temos de ter uma proposta de modo de vida para a cidade e isso significa primeiro de que a cidade cada cidade tem de construir suas profundas convicções tem de construir consensos majoritários e aqui nós temos problemas por exemplo nós temos de intensificar os processos de participação cidadã e participação popular várias de nossas experiências originais foram ao longo do tempo perdendo potência nós temos de potencializar aquilo que já fizemos e temos também de abrir novos caminhos o governo do presidente Lula constituiu no início do seu governo um fórum do conselho de dentro de economia social para tentar construir certos consensos não só sobre a gestão imediata mas sobre certos rumos em que direção está indo a nossa cidade qual é a sua vocação grandes questões claro que no dia a dia depois elas serão expressas através de programas de projetos mas o importante é que a cidade se convença sobre a sua vocação sobre os seus rumos para inclusive pensar a sua identidade por exemplo várias cidades achavam que nós tinham como referência sermos a cidade do primeiro mundo hoje nós temos orgulho de ser uma cidade brasileira da América do Sul porque aqui é que nós estamos avançando no sentido de enfrentar desigualdades sociais e regionais enquanto os outros países que eram nossas referências estão explicitando um aumento de suas desigualdades e desconstituindo aquilo que a cohesionou portanto é muito importante que também nós tenhamos sejamos uma força que tenha também uma proposta de uma nova identidade para as nossas cidades dar a nossa cidade uma identidade a partir de valores avançados democráticos populares e não a partir de algumas ideias do passado que muitas vezes são ideias de arrogância e discriminação enfim mas eu quero dizer também que os nossos governantes tem dizer o seguinte nós seremos gestores mas também seremos governo eu acho que uma mensagem forte é que nós temos que dizer o seguinte que as cidades não só tem gestores mas ela tem governo e governar é a capacidade de unir e dar rumos portanto é muito importante que os nossos programas de governo não sejam apenas claro isso é muito importante respostas às questões específicas mas seja capaz de desenhar um rumo de futuro para as nossas cidades um rumo na convivência um rumo no enfrente dos nossos problemas e um rumo inclusive que aponte para um país que está entrando nesse novo ciclo que quer ser virtuoso não só um ciclo que vai melhorar as condições materiais da existência da população brasileira que é muito importante mas também vai melhorar o padrão de convivência de relacionamento e melhorar também os seus valores democráticos por outro lado nós temos também desafios referentes às nossas pequenas cidades a maioria das cidades brasileiras são cidades pequenas se nós agruparmos elas por faixa de população as cidades até 20 mil habitantes ela tem mais de 70% dos nossos municípios eu diria 75% esses números depois a gente pode dar nossas publicações para o embate eleitoral explicitar com mais precisão e nós temos um desafio de como governar as pequenas cidades porque muitas vezes são cidades carentes de recursos financeiros carentes de capacidade de gestão e portanto esse é um tema importante que nós vamos ter de apresentar qual vai ser o nosso plano de governo para as pequenas cidades por outro lado também nós temos outros tipos de cidades que são cidades médias e cidades que são polos regionais que elas são indutoras de padrão para a sua vizinhança e muitas vezes elas expressam dificuldades do seu entorno por exemplo nós governamos cidades cujos prefeitos nossos foram exitosos na política de saúde e de repente o que acontecia o prefeito começava a verificar que quase mais de 40% do atendimento de sua rede era da vizinhança e que as prefeituras vizinhas praticavam a política de ambulância-terapia então era comprar ambulância para deslocar para aquele centro isso significa que nós vamos ter de ter a compreensão de que nós vamos ter de explicitar uma política um programa para consorciar para associar os municípios brasileiros da nossa área de influência do nosso perímetro de convivência para o enfrentamento de alguns problemas ou seja alguns problemas de nossas cidades não se resolvem mais no território de nossas cidades e portanto os nossos prefeitos mesmo ao governar a sociedade ele tem de pensar qual é o contexto territorial qual é a dinâmica territorial na qual a minha cidade se insere nós temos cidades no Brasil que não tem mais espaço para depositar os seus resíduos sólidos o lixo viaja muitas vezes sobe serras e portanto as nossas lideranças embora sejam lideranças locais ela tem de ter uma vocação regional tem de ter uma vocação de convocar os seus pares prefeitos para juntos compartilharem políticas de ação conjunta através de consorciamento e hoje nós temos um recurso muito importante que são os consórcios públicos um novo marco regulatório feito pelo governo do presidente Lula e que certamente está sendo induzido pelo governo da presidenta Dilma por exemplo várias novas políticas públicas do governo federal estão induzindo ao consorciamento a recente política de resíduos sólidos explicitamente faz referência ao consorciamento a nova lei da moralidade urbana também faz referência ao consorciamento ou seja alguns problemas de nossas cidades não se resolvem na solidão da nossa cidade tem de ser compartilhada com outros municípios e portanto qual é a preocupação que eu quero deixar para os nossos candidatos e candidatas os nossos futuros prefeitos e prefeitas a partir de janeiro de 2013 vocês tem também de ser lideranças regionais e essa é a vocação de um partido como o nosso porque nós estamos conduzindo a nossa nação brasileira nós estamos conduzindo o projeto nacional de desenvolvimento estamos conduzindo um processo de integração regional e por isso nós não podemos ser apenas uma força localista claro que nós temos de ser uma força enraizada em nossas cidades uma força de forte sentimento e presença em nossas cidades e portanto uma força local mas é simultaneamente uma força local nacional e aqui quero também dizer o seguinte o papel dos nossos prefeitos de nossas cidades nesse processo estratégico da integração regional do âmbito da América do Sul ou na dinâmica do Mercosul ou na dinâmica da Unasul aqui quero chamar a atenção para os nossos prefeitos de fronteiras nós somos um elemento fundamental para dar consistência a esse projeto estratégico para o nosso país para o nosso projeto nacional que é a integração regional hoje nós estamos convencidos de que o projeto nacional do país do Brasil passa pela integração regional e nisso o presidente Lula foi um grande articulador deu passos estratégicos que está sendo continuado pela presidente Dilma mas a integração regional não pode ser apenas a ação do governo federal não pode ser apenas a ação de grandes investimentos das nossas empresas tem também de construir tecido econômico e as fronteiras são espaços estratégicos para nós ensaiarmos uma cultura da integração conhecermos os nossos vizinhos temos uma visão da nossa América do Sul e na minha opinião o aprofundamento da crise internacional vai chamar atenção para a importância estratégica para todos os nossos países da América do Sul para dar consistência acelerar a sua integração e os prefeitos têm um papel importante nós temos já redes de prefeituras nós temos uma rede de Mercocidades da qual o PT foi fundador e o PT hoje é um ator importante nós temos de aprofundar e mobilizar os nossos prefeitos de fronteira e são muitos e são importantes já tem consciência disso para aprofundar e mais ainda e dar sustentação a nossa presença nos fóruns da integração regional o governo Lula constituiu foi o país que propôs e nós aprovamos no âmbito do Mercosul o fórum de governadores e prefeitos do Mercosul assim como o fórum econômico social que agrega empresariado e centrais sindicais na política da integração regional então também quero dizer que nós temos uma vocação da integração regional e mais ainda queria chamar a atenção de que nós iremos para essas eleições e vocês irão assumir suas cidades a partir de janeiro de 2013 em outro país as expectativas do mundo em relação ao Brasil são grandes eu acho que nós a nossa experiência de governar o país de construir o país ela constituiu aquilo que eu chamo o consenso de Brasília hoje a nossa região está convencida de que o seu conjunto precisa crescer precisa enfrentar a extrema pobreza precisa enfrentar as desigualdades sociais e regionais e tem no nosso país uma grande referência agora essa posição do Brasil só é sustentável se o conjunto do Estado brasileiro que é o Estado federal possa operar essa agenda e não ficar tudo sobre a agenda do governo federal que é fundamental ele é condutor da grande política mas no dia a dia o tecido econômico e social da integração se faz nas nossas fronteiras nas relações das nossas cidades e também há um grande sentimento de que nós também temos dívidas com a África e certamente as nossas cidades poderão ser grandes parceiros para levar o acúmulo de nossa experiência para as nossas cidades africanas hoje nós acumulamos experiência na gestão da manutenção das cidades no tratamento dos resíduos sólidos e além dos processos de participação de planejamento o Brasil hoje dispõe de grandes marcos regulatórios de toda maneira também queria dizer para vocês que para enfrentar esse conjunto de desafios nós vamos ter também de revisitar como a administração pública em nossas cidades se organiza eu acho que tem o tema aí da gestão pública que tem como pano de fundo a agenda da reforma do Estado e nisso estou muito otimista porque a nossa última resolução do nosso congresso incorpora na agenda do nosso partido o tema da reforma do Estado e é muito importante que nós possamos ensaiar experiências de modificações na escala das nossas cidades isso é muito importante porque nós temos de mudar temos de constituir capacidades de governo em nossas cidades é para o Brasil hoje é um dos países que detém marcos regulatórios importantes a própria constituição o estatuto da cidade a nova lei do marco regulatório do resíduo do solo do saneamento da bolidade urbana mas ocorre que as capacidades dos nossos municípios nossos estados de operar essas possibilidades são muito reduzidas por exemplo nós temos uma baixa capacidade de regular o uso da cidade de regular o uso e ocupação do solo de regular o uso das atividades e portanto nós vamos ter de enfrentar essa questão por quê? porque muitos dos nossos problemas a ocupação da população em áreas de risco é fruto claro da pobreza da extrema pobreza mas é fruto também de uma incapacidade de regulação pública e portanto eu quero dizer que é muito importante o tema da gestão e mais ainda nós estamos fazendo experiências importantes mas eu acho que compõe a agenda programática do nosso partido para governar as nossas cidades dá um salto de qualidade a gestão que iremos conduzir à frente do nosso governo municipais e por fim queria dizer que é muito importante também o que será para o nosso partido quando ele se torna o governo de uma cidade e portanto é importante que nós façamos essa reflexão eu acho que ao sermos governos nós somos obrigados a ver a vida com mais complexidade muitas vezes quando nós somos uma força de oposição nós simplificamos o problema claro que a vida nos obriga a simplificar mas eu tenho de ter consciência que eu estou simplificando e não achando que a minha simplificação é a vida como ela é porque não é então isso quer dizer o seguinte que a minha expectativa é que também nós a partir de nossas experiências de governar nossas cidades estejamos formatando um novo segmento da classe de gente do nosso país a nossa forma de governar tem de ser uma crítica como até bem pouco tempo esse país era conduzido e portanto nós temos de ser também portadores da renovação da cultura política das nossas cidades e da nossa do nosso país e aqui por exemplo estou muito preocupado com o tema da representação política nas cidades cada vez mais o nosso parlamento local as nossas câmaras dos vereadores perdem legitimidade não são os espaços onde a cidade enfrenta e conduz os seus grandes problemas e aqui nós vamos ter de pensar muito fortemente sobre isto como dar valor à representação e como estabelecer também a relação entre o poder o governo da cidade o seu cidadão a partir também das regiões das cidades porque a nossa cidade não é apenas um agregado homogêneo ela também internamente tem especificidades próprias os bairros tem suas histórias tem suas lutas suas lideranças suas memórias suas culturas ou seja o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante de que o nosso partido continue a ser uma força de transformação de inovação na política brasileira eu sou Vicente Trevas estou no nosso partido desde sua fundação fui candidato duas vezes a vereador pela cidade de São Paulo fui administrador regional da SEM no primeiro governo do PT em São Paulo da companheira Luiz Herondina exerci a função exerci a função de secretário de planejamento e assuntos metropolitanos da cidade de Paulista de São Vicente durante mais de cinco anos conduzi a secretaria nacional de assuntos institucionais que é a secretaria do nosso partido para acompanhar nossos governos e tentar sistematizar nossas políticas públicas durante o governo do primeiro governo do presidente Lula assumi a secretaria de assuntos federativos da presidência da república na sequência fui assessor especial para os assuntos federativos do ministro Tasso Genro no Ministério da Justiça e hoje sou consultor da presidência da Caixa para também os assuntos federativos e tenho várias preocupações e estive coordenando o grupo interministerial que formatou a lei dos consórcios públicos estive atuando com a nossa diplomacia para a formação do fórum consultivo de governadores e prefeitos do Mercosul hoje estou no projeto do observatório dos consórcios públicos do federalismo e tenho uma relação muito íntima com os nossos prefeitos e as nossas cidades